Cláudio Bortoleto Imóveis, não brinca em serviço gente, só filé mignon com catupiry. Vou mostrar esse edifício gente, San Rafaelima, todo lado do Cláudio Bortoleto. Tudo bem Claudião? Opa, boa tarde Rui, tudo bem? Tudo jóia, e mais feliz ainda Cláudio, porque gente, está impecável, a pintura está nova, aquela cozinha maravilhosa, tem dispensa gente, tem quarto de empregada, tem banheiro de empregada. Agora o que não tem preço aqui, esse hall bonito, é essa vista Cláudio, que eu estou vendo o rio e um vizinho bacana, porque quem tem escritório aqui do lado, vai a pé né? Então, o edifício Splendor Office fica aqui ao lado a 50 metros, então se você tem sala comercial aí, dá para alugar o apartamento e trabalhar a pé, não precisa de carro. Não precisa de carro gente, a vista para o rio, uma sacada maravilhosa, são quatro quartos, tem uma suíte gente, que é de babá, sabe? É tudo legal, é bacana de verdade, uma área de lazer incrível. Ó, numa condição, você tem que procurar a CBI, Cláudio Bortoleto Imóveis, que não brinca em serviço. Se você quer alugar, você quer vender, ou você que quer comprar, achou o endereço certo, é grife gente. Cláudio Bortoleto Imóveis, há quantos anos mesmo em mercado? 37 anos, Rui. Haja credibilidade. Aqui é atrás do Hotel Nacional né? Então, ele é muito bem localizado, situa-se no centro, bem atrás do Hotel Nacional. É uma travessa com pouca circulação de veículo, então, e com relação, eu gostaria de falar um pouquinho do apartamento. Ele é todo acabado com assoalho, sanca, cortinas, ar-condicionado, armários, totalmente inteirinho de armários, nos quatro quartos, cozinha planejada, no quarto da empregada também tem armários. É um apartamento pronto, você só põe sua mudança dentro e vem morar. E vem morar, gente, vem aproveitar. Vem morar bem, vem morar muito bem. E seja feliz, está numa condição especial. Liga para o Cláudio. 997816659. Ô, tem uma passadinha lá, gente, todo mundo conhece, na Tiradentes, Cláudio Bortoleto Imóveis, em frente ao posto, gente, ó. 972. 672. Então, já sabe, alugar ou comprar é com quem? Cláudio Bortoleto Imóveis. O próprio. Vem. Vem. Vem.